Fala, formadores! Bem-vindos, galera, ao podcast aqui do Formadores de Mercado. Eu sou o João, sou o host de vocês hoje. Esse aqui do meu lado é o Rodrigo, que é o nosso co-host. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que a gente vai trocar uma ideia, vamos falar aí sobre a ética, a moral do Bitcoin e sobre algumas outras coisas a mais. Mas antes da gente introduzir o nosso convidado, eu queria falar pra vocês um pouquinho sobre um parceiro nosso, que também faz com que esse podcast aqui seja possível, que é a BingX. Se você já está negociando cripto ou ainda não está no mercado cripto e quiser entrar sem KYC, você tem que fornecer os seus dados aí, poder estar negociando, comprando e vendendo Bitcoin e outras criptos, você pode fazer através aí da plataforma da BingX. Vai estar aparecendo no canto superior esquerdo, durante todo o nosso podcast, o QR Code pra você abrir a conta, conhecer o trabalho dos meninos lá, que é um trabalho muito da hora. Dá pra fazer vários tipos de operação, alavancada e tudo mais. E dá pra introduzir aí, acabar entrando no mercado se você ainda não está. Bom, então nós recebemos aí hoje o Renato3Oitão. Cara, é uma honra imensa. Nossa honra, Rodrigo. Te receber, cara. Um dos caras aí, um dos maiores contribuidores do ecossistema do Bitcoin, de tudo que a gente conhece, tudo que a gente sabe aí sobre o Bitcoin, e a Red Pill na galera, é fruto aí dos estudos e do compartilhamento do Renato. Bom, Renatão, fala um pouquinho pra gente aí quem que é o Renato Amoedo Nadir Rodrigues. Um pecador imundo, né, como todos nós, né? Um pecador imundo, né? É, eu fiz carreira acadêmica, estudei na Itália, na Holanda, na Alemanha, conheci Nobel em Chicago, fiz mestrado, fiz doutorado em finanças e economia, e descobri que era tudo mentira, né? Que a educação real, ela não vem da academia. Hoje em dia, a educação real é oposta à instituição formal. O que se ensina na escola hoje em dia é oposto ao que se deveria ensinar, né? Porque quem paga, manda, né? Dinheiro na mão. Calcinha no chão, né? Nem completei, né? Quem é que controla a educação? Quem controla essas universidades aí, essas universidades estaduais, federais aí? É o político ou é quem tá pagando? Pois é, por isso que elas são antros de militância sectária, esquerdista, satânica. É isso, aí eu descobri que a carreira acadêmica era tudo mentira, que os concursos eram fraudes, que o cara desse teste ia ser exterminado, e fiquei muito triste com isso. Pensei, inclusive, em me matar. Aí eu li um texto de um cara chamado Fernando Wurik, inclusive tem no Instituto Hotbuff, tem até hoje no Infomoney, falando do juro negativo, que é uma coisa que eu já percebia que existia, e a guerra é o dinheiro e a solução é o Bitcoin. O juro negativo, o conceito de juro real negativo, o cara só entende se ele entendeu o conceito real de inflação, que é o aumento da base monetária. Quanto é que foi a inflação no passado no Brasil? Aumento da base M1 e M2, você sabe? Cara, a gente lia o recente do livro. Pô, subiu um montão, muito mais óbvio que o IPCA. Deu tipo 18,9% ano passado M2. Esse ano vai aumentar mais ou menos do que ano passado. A tendência é que, além de ser ano eleitoral, deu merda no Rio Grande do Sul, não é isso? Os caras vão abrir as pernas aí e botar, abrir a perna como é... Igual bebê, não é isso? Botar o pé atrás da cabeça, não é? Pois é. E ano que vem vai ser mais ou menos do que esse ano. Alguém, você que está me ouvindo aí, você recebeu descontado de risco de trabalho, de custo de liquidez, de tudo, mais de 20% no último ano em real? Senão você perdeu riqueza, não é isso? Sim. Isso é. Esse é o conceito do juros negativo. Não importa o que você faça, você for no banco, ele vai dizer para você que o IPCA, que é um grande, que você vai bater o benchmark tendo 12%, vai cobrar ainda 15% em cima disso aí, você vai receber 10% e a porra foi desvalorizada 20%, né? Fora riscos, fora liquidez, fora todos os custos de transação, né? Sim. Pois é. O cara sai feliz com o IPCA mais 7%, o cara sai grandão, né? Pois é. Tem gente que paga para ser seu domizado, né? Não tem ou não? Cada pessoa tem as preferências, né? Mas na hora que o cara lê, ou o Bitcoin Red Pill, tem de graça na internet, ou as 6 lições, você lê em 40 minutos, o cara entende o que é inflação e ele entende que esse esquema é fraude, né? Sim. Que é a maneira que o governo, o imposto, o maior imposto que existe é a diluição da moeda e também o mais imoral, porque o governo está empobrecendo, as pessoas confiaram nele, que pouparam em real, né? Perfeito. A gente até fez uma palestra ontem num centro empresarial aqui de Jaraguá, na Sigis, e chama Crypto Talk. E, cara, a gente falou justamente disso aí. Muita gente acha que o maior dos problemas é o imposto. E, claro, na carga tributária que a gente tem no Brasil, realmente é um grande problema, mas o que o governo deprecia do valor da moeda é sinistro com a impressão de aumento de base monetária. É ridículo, cara. Depois de 2008, é mais ou menos 20% ao ano. É uma forma institucionalizada do Estado de empobrecimento. Não, e além de... Não, porque antigamente, quando a gente era moleque, o cara imprimia com uma zorra, mas pelo menos ele pagava mais do que imprimia, tinha juros positivos. Na época do overnight, as pessoas ganhavam dinheiro com renda fixa, não é isso ou não? O cara imprimia 100 e te dava 120, você ganhava algum dinheiro. Hoje em dia, o cara imprime 20 e te dá 10. Sim. E você tem que pagar imposto, você perde liquidez, aí dá uma merda qualquer nesse país e você perde tudo, não é isso? Sim. É, e a grande maior parte da população não faz a mínima ideia que isso tá acontecendo, né, cara? Minha grande mensagem... A maioria das pessoas que me seguem não são bitcoiners, mas minha grande mensagem é uma coisa que já foi comprovada já foi comprovada há mais de 60 anos numa disciplina chamada Public Choice Theory. Se você tá em uma ditadura de exceção, se você tá num lugar onde a lei não é a regra, as únicas alternativas de oposição é votar com os pés ou votar com armas. Eu não vou fazer guerra contra o Brasil, você vai fazer guerra contra o Brasil, você vai fazer? Não. Pois é. A oposição que eu vou fazer é a não violenta, é desinvestimento. Como é que eu vou fazer desinvestimento desse país sem depender de nenhum governo? Bitcoin. O juiz não tem como tomar um centavo. O treinamento que a gente vende, a lanta ali, inclusive, sentadinho, o treinamento que a gente vende, bote aí na internet, minhaonra.net, é ensinar como nenhum filho indigno, nenhum falso acusador, nenhum filho afetivo, nenhuma golpista, nada, adulta, nenhum juiz do mundo toma um centavo seu. A polícia vai brocar a sua casa, o FBI, a CIA, quem eles quiserem, e não vai tomar um centavo seu se você fizer a sua autocustódia corretamente, não é isso? Se você botar a sua pés frezinha lá, acabou. Você não vai, se você não me honrar, você não vai receber um centavo, você pode dizer isso para a sua mulher, para o seu filho. Se ninguém me honrar, vai para o fundo do mar, vai para o caixão, não é isso? Ô Renato, até falando disso, cara, então, tu não tem nada de investimento no sentido de imóvel? Você não tem. Imóvel não investimento, ninguém tem imóvel investimento, acabou, não tem investimento. Se tem um burocrata que pode revogar qualquer coisa, não é teu. Primeiro que não é propriedade, mas poderia ser investimento se o valor aumentasse sistematicamente. A definição do investimento dentro das finanças depende do valor presente líquido. Para uma coisa ser investimento, depende da média dos cenários projetados, ter um ganho em termos reais, não é isso? Sim, perfeito. Imóveis tem projeção de ganho em termos reais? Não. Pois é, não é investimento. Não tem como haver investimento, porque o governo, na época de Sarney, tabelava o preço da carne, do pão, do leite, agora ele está tabelando o valor do juro. Como é que o mundo inteiro tabelou o valor do juro depois de 2008? Quantitative Easing. Imprimiram dinheiro ilimitadamente para sair comprando os ativos para forçar que o juro fosse negativo, não é isso? E o QT que estavam fazendo inclusive começaram a afrouxar agora. Eu tenho outras alocações de rede que não são bitcoin. Eu tenho um cash and carry, eu tenho um stables para alugar, eu tenho um conta no exterior, eu tenho um, como é que chama? Ouro físico, dólar físico, real físico, munição, arma, tem um montão, tipo um montão, um montão, mais de 0,5% de meu patrimônio de arma e munição, só que isso são rede. Eu gastaria hoje 1% de meu patrimônio. Red contra o Estado. Red contra qualquer cenário, não é só contra o Estado, contra o vagabundo qualquer, não é isso ou não? Sim, sim, sim. No Brasil, a violência do tráfico ela tende a diminuir. Inclusive, eu tenho um, quem tiver curiosidade, bota lá, substec do 381, tem um grande texto, inclusive, que eu acredito, nessa década, o tráfico de drogas violento tende a acabar, pelo menos no varejo. O jogo do bicho, vocês já viram o jogo do bicho matar algum cliente? Não. Porque paga adiantado, se ele não deve, se você matar, jogo do bicho matar um cliente, ele nunca mais vende a ninguém, né? Sim. Justo. Hein? Pois é. E como é que o jogo do bicho vai fazer quando acabar o dinheiro físico? Ele vai pagar como o prêmio? Você vai receber 5 milhões no Pix do jogo do bicho? Vai acabar o jogo do bicho? Vai acabar a compra de voto? Vai acabar o tráfico de drogas? E vai pagar como? Vai acabar? Esse ano já vai ser crime. Você não vai poder comprar um carro, uma CG de 5 mil reais em cash, né? Vão acabar a demandatizar? Vão diminuir a possibilidade de usar o dinheiro físico ou não vão? Caraca. Dessa nem eu estou ligado. Como é? Vai acabar a economia negra e cinza? Que a maior parte da economia desse país vai acabar? Vai deixar desistir? Não, pode não. E vai circular como isso? Pois é. Inclusive, se vocês quiserem, se vocês permitirem, eu faço até um elogio ao patrocinador de vocês. A Bing X tem uma coisa que eu acho que é o futuro, que é o negócio de coptrade. Só que para ser completão, inclusive o coptrade, que não é o esquema da Binance, não sei o que lá, que você bota o bot e que você tem que confiar integralmente. Não, porra nenhuma. Ele é intermediário. Inclusive, ele diz o percentual do cara que ele só vai receber se tiver o desempenho tal. Se um dia eu trabalhasse, se um dia tivesse uma corretora ideal, teria isso. O que eles não têm, que falta ali, na minha opinião, é o sintético de tudo. Na hora que ele estivesse lá, sintético de real, sintético de dólar, sintético de índices com coptrade, esses gestores com gênios, gestores gênios com jota, estavam fodidos. Qualquer molecote dentro de casa... Cara, esse Rindenburg Melão, que é o cara mais inteligente do Brasil, que diz que tem um QI maior do que o Justin, vive de fazer coptrade há 12, 13, 14 anos com o Forex, que é um jogo de soma negativa, bicho. Já imaginou se ele estivesse num ambiente que é um jogo de soma positiva? Hein? Sim. Hein? Porra, hein? Sim. Caras como o Fausto... Mas imagina, esses criptomaníacos, ele mora aqui também, não é isso? Como é o nome dele? O Guilherme. O maior ganho desses caras não é curso, não é YouTube, é negócio de... O Guilherme também mexe do programa lá, que é um botezinho na Bain, não é isso? Pois é, a maior ganho desses caras é coptrade, mas feito de uma maneira, sem as garantias, sem os produtos. Imagine se esses caras tivessem todos os produtos, a estrutura, a governança, puta que pariu, a quantidade de grana que esses caras iam ganhar e gerar de riqueza para o cliente, né? Sim, sim. Inclusive, o Formadores, por ter parceria com a Bing X, a gente tem o coptrade dentro com traders profissionais, e cara, ao invés do cara querer meter o louco e achar que sozinho vai ganhar da tua contraparte... 95% se fode. 95% que mete a cara se fode, exatamente. A questão é que é aquela conversa, né? O negócio do anão que é estuprado, não é isso? Não tem uma conversa do anão que é estuprado no bar? Eu não estou ligado. Se perdiu tudo. O cara que comeu vai dizer que comeu e o cara que foi comido vai esconder, não é isso ou não? É a história de pescador, tipo assim, quando o cara ganha, você está vendo ali a Ferrari, a Porsche, não sei o que lá, quando o cara se fode, ele não vai sair espalhando foi enrabado, não é isso ou não? Aí todo mundo acha que todo mundo só ganha, lógico, o cara ganha, fala, o cara está enrabado, o cara fica quieto, não é isso ou não? É mentira isso? Você só vê todo mundo com Ferrari, com Porsche, no Padubaí, não é isso? Quando a porra da merda ele não bota foto ali, não é isso? Esse é um dos maus da internet, inclusive. O cara só compartilha a vitória. É verdade. É verdade.